Olá, meus amigos, e aí, como vão vocês? Espero que vocês estejam super bem mesmo. Estamos de volta aqui no canal Parada Hits, dia de vídeo inédito aqui no canal. E nós vamos lá para os anos 70, vamos pegar de 1970 até 79 e relembrar 10 super músicas de cada ano. Esse vídeo vai ser muito top e nem precisa de playlist, viu, pessoal? Vai lá, ó, radioparadahits.com, porque lá essas músicas, as músicas desse vídeo tocam o dia inteiro, tocam o tempo todo por lá. Vai lá, radioparadahits.com e deixa a rádio tocando aí o dia inteiro que você vai gostar, tá bom? Vamos então para o nosso vídeo, só lembrando para você me seguir lá no Instagram e no TikTok, tá bom? Lá está tendo vídeo todo dia, Instagram, canal Parada Hits e TikTok, Parada Hits. Me segue lá. Agora eu vou rodar a vinheta e a gente vai direto para o nosso vídeo, vamos lá. E aí 2 Tchau, tchau 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 Tchau